O jeito esticante é no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito esticante O jeito esticante é no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito esticante O jeito esticante é no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito esticante O jeito esticante é no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito esticante O jeito esticante é no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito esticante O jeito esticante é no pagode, no baile funk